Mano DJ, MC Deluxe, essa é a nova hein, é o Arrocha Involvente O Deluxe tá lançando só pras mina maluca Vai rolar uma festinha, é um encontro de bunda Do jeito que ela ardoça o papai enlouquece É bunda que sobe, é bunda que desce É bunda que sobe, é bunda que desce É bunda que sobe, é bunda que desce Descendo, subindo Descendo, subindo, descendo, subindo E no pique da Rihanna Desce contraindo, vai Desce contraindo, vai Desce contraindo, vai E no pique da Rihanna, vai Desce contraindo, vai Desce contraindo, vai Desce contraindo, vai Desce contraindo, esse é o nosso pick Que a novinha gama Esse é o nosso pick Que a novinha gama Se organizar, todo mundo dança Se organizar, todo mundo dança Todo mundo dança, todo mundo dança O Deluxe tá lançando só pras mina maluca O Deluxe tá lançando só pras mina maluca Vai rolar uma festinha, é um encontro de bunda Do jeito que ela ardoça o papai enlouquece É bunda que sobe, é bunda que desce É bunda que sobe, é bunda que desce É bunda que sobe, é bunda que desce Descendo, subindo Descendo, subindo Descendo, subindo E no pique da Rihanna Desce contraindo, vai Desce contraindo, vai Desce contraindo E no pique da Rihanna, vai Desce contraindo, vai Desce contraindo Esse é o nosso pick Que a novinha gama Esse é o nosso pick Que a novinha gama Se organizar, todo mundo dança